Caça, briga, doa e adora, passa, raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa, faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver, você quer me provocar, quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar, naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o olho eu vou parar, só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranco a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar, só pra castigar Até em assunto nada a ver, você quer me provocar, quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar, naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o olho eu vou parar, só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje arranco a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar, só pra castigar Quando cê for virar o olho eu vou parar, só pra castigar Eu vou parar, só pra castigar Eu vou parar, só pra castigar